Música Fala ai galera, Canuda aqui E hoje eu vou estar trazendo um Tipo um bônus Do Battlefield 4 e hoje eu vou estar ensinando A vocês a fazer uma Alp Aí você me pergunta, como eu vou Fazer uma Alp, você vai precisar dessa arma aqui Que é muito parecida com uma Alp, Alp pra quem não sabe Eu to deixando ai na tela qual a arma é Ela é uma arma clássica dos CS, tem todos Os CS, se eu não me engano E eu vou ensinar a você Como tá fazendo ela no Battlefield 4 Bom, primeiro você pode botar qualquer mira Vou botar aqui a 8x Acessório você pode botar Qualquer um, vou deixar sem Cano você pode botar qualquer um Vou deixar sem, ai você bota um Bipé, só pra ficar mais bonitinho Ai você me pergunta, tá parecido uma Alp? Não tá Então você vem aqui ó Vai precisar dessa conflagem aqui Liso florestal Olha ó Fica igualzinho Igualzinho Agora eu vou dar uma jogada aqui com ela Pra vocês verem É a mesma arma A única diferença que ela parece uma Alp Eu sou um desastre de Sniper Vocês devem estar percebendo isso Mas o que for será Nossa, já levei um já Aí tu chega aqui Eu também tô usando a B23R, né Porque ela é boa Não tem outro motivo pra usar ela Nossa, mais um tiro Meu Deus Nossa, mais um Ah, tem um safadinho aqui ó Safadinho aqui Nossa, eu sou muito burro Eu tô usando uma pistola Mas eu tenho uma arma aqui Morri Olha o tiro que eu errei Eu tenho um pouco Ah, aqui vem a música e aí aí você pode também se você não tem essa você pode ficar por essa fica um pouco mais claro fica igual também uma alpia azul alpia albina na hora de pensar nessas essas o que eu acho que elas são mais legais adaptativa não tem queria ter essa mano só que né Eu não consegui pegar Ah, ah, olha onde eu botei do pé É isso aí galera Eu não vou ficar prolongando muito esse vídeo Porque afinal eu não sou muito bom de sniper Eu não sou muito bom de sniper Vocês vão ver esse desastre aqui Eu acho que nem vive Então é isso aí galera Valeu